Tem clima gostoso de alegria para o próximo ano, mas esse período passa rapidinho e logo começa o ano já vem as preocupações, já vem os desafios, as dificuldades e nós começamos a ficar preocupados, toda aquela expectativa, aquele sonho do passado, ele começa a ficar para trás. E ontem eu estava comentando, e eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu me sinto como se eu fosse um navio num ar congelado, não pode se mover para lugar nenhum. E ontem quando eu pensava nisso, eu vi isso na cabeça, eu fui procurar, existem aqueles navios que quebram gelo, já devem ter visto, e eu comecei a pegar foto desses navios, e são navios assim enormes, tem um enorme, mas tem uns assim enormes, e ele é construído de maneira diferente, a proa, aquela parte da frente do navio, que geralmente ela é mais reta assim, mais retinha, só tem uma peça que fica debaixo d'água, esse navio quebra gelo, a proa dele é uma rampa invertida, ele é comprido assim, inclinado, e aí quando ele enfrenta o gelo, que o gelo é só na superfície, uma parte do navio começa a ser empurrada para cima, e com o peso ele vai quebrando o gelo, e hoje até temos que ter uma engrenagem ali que vai triturando o gelo, e eu comecei a ver fotos desses navios, e eu vi algumas fotos de navios desses no mar totalmente congelado, você olhava para todos os lados e só tinha gelo, não tinha como se movimentar ali, mas o navio ia passando e abrindo, e rápido, usando rápido, e abrindo o caminho, e eu vi uma foto que tinha um navio quebra gelo desse enorme, e atrás de um cargueiro, cheio de contêineres, por quê? Porque o navio vai abrindo o caminho no gelo, e os outros navios vão andando atrás, e eu comecei a pensar que através da nossa fé, é assim que Deus quer fazer em nossas vidas, porque às vezes a gente vê como se fosse um mar de gelo as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas Deus quer nos capacitar, quer nos ajudar, para que a gente seja como esse navio quebra gelo, independente da dificuldade, a gente vai avançando, vai avançando, porque muitas vezes nós olhamos só para o problema, olhamos só para a superfície, e eu quando olhei aquelas fotos, só tinha gelo, 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 mas era só na superfície, debaixo tinha o mar, então o navio vai quebrando só aquela superfície, e vai abrindo o caminho, e eu creio que é isso que Deus deseja fazer na nossa vida, nesse ano, nos abençoar para que independente da dificuldade, mesmo que seja dura como o gelo, tem gelo aqui, você pegar o gelo, ele é duro, não tem como você quebrar sem um outro instrumento, e esse navio ele consegue, e eu creio que é isso que Deus quer fazer na nossa vida, então assim, independente de todas as coisas, de todos os problemas, peça ajuda para ele, fala assim, Deus me ajuda, eu estou enfrentando todos esses problemas aqui, mas eu quero seguir avante, e aí Deus vai te dar força, vai te fortalecer, assim como ele faz um navio forte, se quebra gelo, e você vai poder avançar diante da dificuldade e abrir caminho, bem?